A renomada gelateria italiana Le Botteg di Leonardo inaugurou mais uma loja em São Paulo. A gelateria é conhecida pelos seus sorvetes, que usam ingredientes 100% naturais. Confira! A gelateria originada na Itália ganha mais uma loja em São Paulo. Com um toque tropical, a Le Botteg di Leonardo usa produtos de alta qualidade e ingredientes 100% naturais, sempre prezando pela tradição artesanal. A Le Botteg di Leonardo nasceu em 2010 na Itália e, respeitando o procedimento de produção típico artesanal do gelato italiano, decidiu expandir internacionalmente, escolheu o Brasil. O nosso produto, digamos, foi escolhido pela comunidade julgaica porque é um produto totalmente natural. O processo de crescimento da empresa está sendo muito rápido e agradecemos aos brasileiros pela grande aceitação do nosso produto. De fato, uma combinação entre o lado tradicional, a gente fala sobre o lado artesanal, orgânico, natural, aquela coisa que é o lado tradicional da Itália, e junta com algumas coisas tropicalizadas, que a gente usa frutas diferenciadas, cambuci, e a gente tenta tropicalizar um pouco o nosso linho de produtos também. O legal desse grupo italiano que chegou agora no Brasil é que o fato do produto ser 100% natural, ele também tem a certificação Cacher. A gente, inclusive, tem a parte de bike que a gente leva para os eventos, para casamentos, para festas, eventos de modo geral. E esse sorvete está fazendo muito sucesso, o pessoal está adorando e é muito legal. E a gente convida todo mundo para vir aqui na loja, essa que está inaugurando agora, na Vila Boim, e outras que vêm por aí. Com sorvete Caché, a Le Botteg de Leonardo agrada muito o público judeu, que fica feliz com a abertura de novas lojas pela cidade de São Paulo. Muito gostoso, proveio de chocolate com leite, uma delícia. Aproveito também um coração de maracujá com cobertura de chocolate ao leite, muito gostoso mesmo. E vou voltar outras vezes. Eu acho que precisa ter, e não só para quem é judeu, mas gente que gosta de comida Caché, gosta de experimentar outras coisas. O sorvete é igual a qualquer outro, mas sem leite ficou muito bom.